Como é? Como é? Eu gosto de tocar um tango Se a mulher que ama o marido E o marido que ama a mãe Pronto Se os dois te amam Então vamos viver Vamos lá, começa Vamos lá, começa Vamos lá Mais um garramente Mais um corpo de minha vida Assim contaminando Pouco a pouco a minha vida Não me interessa mais Viver de ilusão Se não tenho ela Aquele período não A vida que é tão boa Enquanto eu tinha ela Eu tô chegando Até minha vida Não me interessa mais Viver de ilusão Se não tem um cigarro Se eu te sinto de fumar Se para não chorar Eu tô com medo Já procuro Já procuro Pra ver Tô com medo Não entendo Que é a mão Do meu desejo Me arroba Com amor Com para mim Quero ver Por que ser a terra já procura Ai vai Tom 나는 Como ela Ai já procura Eu prospero Viver de ilusão A lei Viver de الفq Pouco Hoje vai A lei Eu estou me planejando. Parque de gente. Eu sou Maria. Quem é Maria? Eu sou fã. Eu sou Maria. E aí 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 Peraí, rapaz! Peraí, rapaz! Peraí, rapaz! Peraí, rapaz! Peraí, rapaz! Peraí, rapaz!